Alô, Deus! O Senhor está me ouvindo? Criança liga para Deus com uma concha de mexer feijão e diz Deus, o Senhor está me ouvindo? O Senhor pode me atender agora? Que história sensacional, gente! Aconteceu no Rio de Janeiro. Fato verídico. Uma das nossas irmãs estava passando por uma situação difícil. Muito difícil. E ela morava sozinha com suas duas crianças, um menino e uma menina. Ela sempre foi uma mulher de oração e sempre ouvia na igreja os pastores dizerem O rei Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Ela tinha a oportunidade de sair nas ruas pedindo as coisas a alguém, mas não. Ela suportou a tempestade que sobreveio sobre a sua casa e sustentou como pôde ali, alimentando as suas duas filhas. Até que um dia, ela estava em casa e olhou pela janela, estava fazendo muito frio. A vidraça da janela estava quebrada e o vento soprava forte dentro de casa. Ela olhava para os seus filhos e viu que estava faltando edredom, gente. Estava faltando edredom. Não tinha como ela dar o conforto ali aos seus dois filhos, a menina e o menino. E aí ela foi para o armário, gente. E no armário tinha um restinho só, uma sobrazinha de, deixa eu dizer aqui, flocos de milho, de fubá ou de vitamílio. Sabe, aquela massa que faz o cuscuz. Só tinha um restinho bem pouquinho. E a outra coisa que tinha, além disso, era um restinho de açúcar. Nem sal tinha para colocar nesse, fazer um cuscuz com água. Não tinha. Os dois alimentos que tinha na casa da irmã. Era esse restinho de vitamílio, de flocos de milho, com um restinho de açúcar. Aí ela olhou assim para dentro da casa, viu aquela janela e ela disse, Meu Deus, que situação, Senhor. Tanto que eu escuto na tua casa e eu sei a tua palavra, diz que o rei Javi nunca viu justo, desamparado, nem a sua descendência de galpão. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, Senhor. Pelo amor de Deus, Deus. Chega com provisão, com providência. Quando ela olhou de lado, estava a sua menina, a menor, com a concha na mão. Com a concha, Senhor. Como se fosse um celular, um telefone. E ela observou e ficou olhando assim, parou naquele momento e ficou olhando a reação daquela criança. E aquela criancinha dizia assim, Alô, Deus. O Senhor está aí? O Senhor pode me ouvir? Deus, é que eu queria que o Senhor mandasse aqui umas coisinhas para dentro de casa. Porque mamãe foi fazer aqui agora a comida da gente e só tem um pouquinho de açúcar e um pouquinho de massa para fazer o cuscuz aqui para a gente. Deus, mande também uma boneca para mim, Senhor. Eu tenho muita vontade de ter uma bonequinha. Aí o irmãozinho dela viu e disse assim, peça um adredom também para mim, que o meu está todo rasgado. Aí ela disse, pronto, eu vou pedir. Se o Senhor puder também, traga um adredom para o meu irmão. Obrigado, Deus. Nem é obrigado a acreditar no que eu vou dizer aqui agora, no que eu já comecei a dizer. Isso aqui não é para todo mundo, não. A mãe, quando viu isso, se encheu de fé, da presença de Deus. Deus se ajoelhou no mesmo instante e clamou aos céus, Deus tem misericórdia de nós. Começou a buscar a Deus em oração. De repente, gente, tinha um servo de Deus que morava justamente no outro lado da cidade, na extrema, lá no final da cidade. O servo de Deus, isso é do Rio de Janeiro, gente. Ninguém conhecia ninguém. Ele estava orando a esse servo de Deus. E o Espírito Santo de Deus falou com ele. Ele disse assim, meu servo, se levante, pegue o teu carro, pegue os teus documentos, a tua carteira, vá para o supermercado, vá fazer umas compras, porque eu tenho algo contigo diferente e hoje vai ser diferente. Aquele homem não contou conversa, sentiu a presença de Deus, ele teve a convicção na hora que era Deus que estava falando com ele. Porque quando Deus fala conosco, a gente sente. Não é aquele negocinho de internet que o camarada às vezes, tem muitos homens de Deus que são usados por Deus na internet, mas muitos que estão querendo pegar de você, viu? Cuidado. Deus sabe o seu endereço, onde você mora, não precisa de você estar procurando os profetas, não. Fala comigo, ei, ei, tem um recado de Deus para mim? Deus não disse nada, não é assim não, está tudo errado, não é assim não. Deus é quem te procura, sabe? Você deve procurar a Deus em oração, buscar a Deus em oração, secreta. Aí Deus quando quiser falar com você, ele usa quem quer, no dia dele, no tempo dele. Foi para o supermercado, fez uma feira grande. Comprou um monte de coisa. E aí, gente, colocou dentro do carro. Ele disse, Senhor, eu fiz, eu respondi a voz que falou dentro de mim agora. O que é que eu vou fazer com essas coisas? Eu estou aqui abobalhado, o que é que eu vou fazer, Senhor? Tem coisas que Deus faz conosco que parecem loucura, mas a Bíblia diz que é loucura para aqueles que perecem, mas para quem é salvo é o poder de Deus, para aqueles que confiam, que acreditam, é o poder de Deus. Aí o Espírito Santo falou com ele, disse assim, eu vou te guiar, vai reto. E ele saiu reto. Dobra a esquerda, ele dobrou a esquerda. Gente, parece mentira, mas foi verdade. Pode contar, onde você quiser. Sato Araújo, meu nome, TV Paraú. Se você estiver gostando aqui do meu conteúdo, quiser me apoiar, curta, compartilhe, comente, mande o seu testemunho para mim, eu tenho o maior prazer de contar. Rio de Janeiro, pode contar. Na sua igreja, onde você quiser. Viu? Esquerda, direita, ele no carro, não estou entendendo nada, Senhor. Até que ele chegou numa rua. Aí uma voz bradou assim, disse assim, a última casa da rua tem uma lâmpada fora. Lembra que a gente chama antigamente bico de luz? Lembra? A mãe dizia, minha mãe dizia comigo, Sátrio, vai comprar um bico de luz que queimou daqui. Pronto, tem um bico de luz lá fora. A voz disse àquele irmão. E ele foi, gente. Quando chegou, ele viu que tinha uma casinha humilde. O vidro deixou nela quebrada. E realmente a lâmpada, o bico de luz para fora, assim, acesa. Dizia, meu Deus, o coração acelerou, se arrepiou todo. E quando a prancha de Deus desce assim, gente, a gente sente o sobrenatural. Só entende isso. Quem é espiritual, quem não foi espiritual, não compreende as coisas do Espírito. A Bíblia diz que o homem carnal só compreende as coisas dessa terra. Mas o espiritual compreende as coisas da terra e as coisas que são do céu. Tá bom? Então vamos lá. Ele entrou, ele saiu do carro, bateu na porta. Ou de casa. E aí ela estava esperando algo de Deus. Ela abriu a porta. Quem é? Seu irmão, fulano de tal, 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 tal. Tem um negócio aqui de Deus para a irmã. E ela, como orou, ela disse, meu Deus, vou confiar. E abriu a porta. Se deu as luzes, abriu a porta. O que o senhor deseja? Minha irmã, primeiramente, eu sou servo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou da igreja tal, lá do bairro tal. Eu não lhe conheço. Mas Deus me inquietou. Me levou para dentro de um supermercado. E se ele na porta, ela abriu a porta assim, conversando. E mandou eu comprar aqui um monte de coisa. E me trouxe aqui nesse endereço. E disse que era aqui, minha irmã. Eu não sei o que é que está se passando. Aí ela disse, meu Deus do céu, pode entrar, moço. Pode entrar, moço. Pode entrar em nome de Jesus, moço. Pode entrar. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode glorificar aquele que fez os céus e a terra? Aquele que te criou e que cuida de ti? Que não vai deixar faltar nada. Não vai faltar nada para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Está aqui. Começou a descer as coisas. Começou a descer as coisas. Aí ele disse assim. E a criança, a menina e o menino calados. Só vendo. Sabe? Aí ele disse assim. Agora, minha irmã. Tem uma coisa que eu não entendi, minha irmã. Eu não entendi. É que Deus mandou eu comprar uma boneca. Eu disse, sim, uma boneca. Aí a menina disse assim. A boneca é minha, meu irmão. A bichinha é pequena. A boneca é minha. Foi eu que liguei para Deus. Eu liguei para Deus. Você ligou para Deus? Como você ligou? Pegou o telefone que ligou para Deus. Eu liguei para Deus. Eu disse, Deus, manda as coisinhas aqui para casa. E mande também uma boneca. Aí o menino disse assim. Moço. O senhor não tem aí um edredom também? É o que eu tinha pedido também a Deus. Um edredom. Ele disse, eu trouxe também um edredom. Foi a primeira coisa, quando eu saí de casa, que eu trouxe, foi um edredom. Eu senti de Deus de trazer um edredom. Passei de supermercado, fiz a feira, cumpri a boneca. E está aqui o edredom. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo assim. Mas rapaz, que conversa é essa? Você está dizendo que eu não acredito num negócio desse. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus que está me ouvindo aí agora? Que tem mistério com Deus. Deus está sentindo agora aí uma presença. Uma presença gloriosa. É o Espírito Santo testificando, dizendo assim. Eu vou fazer na tua vida. Assim como eu fiz na vida dela e dos seus dois filhos. Eu vou fazer na tua vida. Ei, esse vídeo que eu estou fazendo aqui para você. É um vídeo cheio de mistério de Deus. Com certeza, eu não tenho dúvida que Deus está falando com muitas pessoas aqui através desse vídeo. Nada está perdido. Ligue para Deus. Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está chegando o tempo de cantar. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de nascer. Tempo de... Tempo de chorar. Tempo de rir. Tempo de gué. Tempo de paz. Tempo de ficar calado. Tempo de cantar. Está chegando o tempo de cantar na tua vida. Acredite que está chegando o tempo de cantar para a tua vida. Viu? Ser servo de Deus e servo de Deus não significa que você tem que sofrer e sofrer. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas não temos porque eu venci o mundo. Certo? Existe aí o evangelho da prosperidade, que você tem que ser próspero. Você tem que ser rico. Prosperidade e riqueza são duas coisas diferentes. Tem muita gente que é rico e não são próximos, prósperos. Tem muitas pessoas que são prósperas e não são ricas. Mas o que significa dizer que você tem que viver sempre mendigando, sempre por baixo? Não. Vai chegar o tempo de cantar. Permaneça fiel a Deus. Você tem o número de Deus. 33 e 3 de jenis. Você tem o número de Deus. Você pode ligar para Ele a qualquer momento. A ligação é gratuita. É 0800. Você não paga nada. Ele vai te ouvir. Ele não vai mandar alguém, o secretário, atender para passar para ele, não. Quando você precisa ir à prefeitura, é um filtro da bexiga. Você vai para um que manda para o secretário, que manda para o atendente, que manda para o assistente. Que quando você chega no gabinete do prefeito para ser atendido, ele está lá e alguém liga. Ele tem que sair. E você não consegue falar com ele. E você volta decepcionado. Decepcionada para casa. Até chora. Até diz. Meu Deus. Parece que não vai dar certo. É porque às vezes você se esqueceu de ligar para Deus. Você fala direto com Ele. Alô, pai. E ele diz. Oi, filha. Oi, filho. Pai. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Ele vai dizer. Eu estou falando contigo agora, filha. Estou falando contigo em todos os momentos. No barulho da chuva caindo na telha. No vento que sopra na janela. Que entra. Que balança a sua cortina. Estou falando contigo no balançar das folhas. No movimento das águas, do mar. Nas situações, no clima, nas estações. Eu estou falando contigo na minha casa, na igreja. Usando o pastor, o missionário. Usando as crianças. Usando as pessoas nas ruas. Usando. Deus está falando com você. E Ele está usando diversas ferramentas. Diversos instrumentos. E às vezes a gente fica esperando Deus falar conosco. De um lugar. Eu quero ouvir Deus falar comigo daqui, aqui. Aí às vezes a gente não tem a percepção de que Deus está falando de lá. De cá. De cima. De lá. De baixo. Ele fala como quer. Usa quem quer na hora que quer, meu irmão. Ninguém vai entender esse mistério. Pare. Medite. Respire fundo. E escute a voz de Deus. Pare de dizer. Deus nunca mais falou comigo. Ele está falando contigo, criatura. Todo dia. Pega a tua Bíblia e abra. Quando você abrir a tua Bíblia. Deus automaticamente vai falar contigo. Não tem um sombra de dúvidas. Assim como Deus atendeu a ligação daquela criança. Que ligou com uma concha para Deus. Não digitou o número. Porque a concha não tem número. Claro que a inocência é de uma criança. Mas aquele gesto de fé. De inocência. Fez com que Deus se voltasse. E atendesse aquela ligação. Se você crê. Deixe o seu comentário aí embaixo. Eu creio. Eu acredito. Forte abraço. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus nosso Pai. E as doces consolações do Santo Espírito de Deus. Esteja agora e sempre. Com todo o povo de Deus. Que estão me ouvindo. Me vendo aqui nesse instante. Amém.